Ah, é por isso que eu nunca te vejo, eu já ia te reprovar por... Calma, gente! Televisão, teatro e cinema. Sou formada pelo cisne e negro. Ah, ah, ah! Aqui, ó, agora já que tão brigando. Você tá feio? Gente, todo mundo se faz com o pé. Tá pra achatura, ó. Fazendo, fazendo. Bebe, ó, o break. Você relaxa. Ação. Dá continuidade aqui. Ai, menina. E uma tosse. Ah, qual é a professora? Fala mais alto. Fala mais alto, que daqui eu não te escuto. Ótimo! Gente, só uma coisa, joelho e perna. Ó, dobradista e barriga não combinam muito, então fica levantando de baixo. Espera. Fala mais alto. Fala mais alto. Fala mais alto. Não dá acesso. Foi? Você tá no plano agora? Graças a Deus. Ó. Tinker! Presente E aí, é verdade Mas antes tem só meu dedo aqui, né? Tem Tem um dedo atrás de você E você, Tiffany? E você, Tiffany? Eu tô tentando lembrar Eu vou estar pagando E na próxima aula Não é na próxima aula Aí já paguei o sol Desenha aqui, ó Desenhista do inferno A piloto, tá aqui, ó Ah, é? Pelo Incompeniente Tá Você é a Regina George Valéção Professora, a Valéção também saiu da escola Porque ela tinha apenas 20 reais na carteira pra pagar a mensalidade Mas eu não posso... Mas eu não posso... É o que... Faz o êxito Faz o êxito Não pode ser chamador ou não? A ideia é chamar Já ia enviar visible à minha roupa de sprinkio. Esse disse o Chico que cedeu à escola e meu amigo de infância, heteroso. Eu estudava aqui nessa escola com ele quando eu era criança É, essa cena que vocês acabaram de assistir e ele fazia comigo quando eu era criança. Eu não era o meio da sala. Eu era o hétero da sala. Eu não me montava. É verdade! As vezes eu dançava Spice. Mas... de homem. É mentira, não é verdade! Era de mulher! E a Nécol? Ah, tem que estar lá, né? Hora do lanche! Eu entendo a Jerry hoje. E esse foi mais um vídeo do Põe na Roda. Se você ainda gostar, se inscreve. Não funciona assim. Quer ver? Esse foi mais um vídeo do Põe na Roda. Se você que gostou, se inscreve, vai. Se inscreve, não custa nada. É um botão. Você não vai gastar um real. Eu sou a bicha do Morro do Põe em Libra. Vai, vai, vai. Esse vai ser o bicha da semana que vem. Aproveita que é só isso que tem. Vai, Pedro. Vai, porra. Um, dois, três e... E a gente continua aqui no nosso velho e querido banco. E vocês aí, porque... A Roda é Nossa! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Esse foi mais um vídeo do Põe na Roda. Não esquece de se inscrever e matricular suas filhas na escolinha. E a cada novo inscrito, a gente vai doar um fio de cabelo para a nova peruca dar o que maravilha. Maravilha! E por falar em peruca, tem dois aqui que estávamos montados no vídeo da aula. Quem será? Ah, eu acho que isso aqui era Samanta, hein? Não, eu não fiz um fio de mulher. Era Penelo. Que isso? Ah, essa porcarinha não. Vai, vai na roda. Tchau, tchau. Sou loira de noite. Esse foi mais um vídeo do Põe na Roda. Não esquece de se inscrever, hein? E matricule seus filhos na escolinha. E a cada novo inscrito, a gente vai doar um fio de cabelo para a nova peruca da O Que Maravilha. Olha que maravilha. E por eu falar nisso, um fio de cabelo... Puta que pariu, que merda. Ai, eu esqueci a porra da perna. Mas aí tem ponto de corte, qualquer coisa... Tá, vai, vai. Faz de novo que eu vou agavar. Não, faz só essa parte. Não, ela só vai ficar cortada. Não, faz um tempo agora que você tá bom. Você tem que ter um passo a seguir. Vai falar, vai. Vai. Esse foi mais um vídeo do Põe na Roda. Não esquece de se inscrever, hein. E matricular seus filhos na escolinha. E a cada novo inscrito, a gente vai doar um fio de cabelo para a nova peruca da O Que Maravilha. Maravilha. E por falar em peruca, tinham dois aqui que estávamos montados no dia da aula. Quem será que era, hein? Ah, eu acho que esse aqui era a Samanta, hein. Não, eu não fico bem de mulher. Cadê minha aluna? Era a Penela. Ah, essa peruca não é minha, não. Vai, põe na Roda aí. Tchau, galera. Sou loira de noite, desculpa. Valeu? Eu acho que valeu, hein. Ah, valeu. Eu achei legal essa. Foi de menina. Faz aquela comida também, por favor. Tem várias. É, teve uma direita. Foi um minuto, gente. Ah, não. Um minuto com os erros e tal. Tá gravando ainda? Tá, tá gravando. Eu preciso do último arquivo, então. Tá. Não, manda o último e aquele lugar aí. Ah, é. Acabou? Pode parar? Que bruca com cheiro, mas...